Amiga linda, eu sou a Vanessa de Oliveira e eu vou te dar uma dica para você se transformar em uma mulher magnética, poderosa e muito sedutora. Saiba você que uma observação importante para quem tem pensamentos de medo e perda, caso você esteja com a sua mente fixa nos pensamentos em relação a um determinado homem, achando que irá perdê-lo e com medo de que ele seja o tal enviado de Deus que partirá fazendo com que você sinta desespero. Saiba amiga linda, a maioria das nossas obsessões tem origem na rejeição, é quase uma lei. A pessoa rejeitada fica obcecada e portanto desesperada. A maioria dessas pessoas pensa que ama, mas na verdade não ama. E o desespero é pela situação e não pelo outro. Ter consciência disso freia a obsessão descontrolada. Se você estiver obcecada por um homem amiga linda, tente encontrar os reais motivos que te levam a isso. Mas evite os pensamentos e explicações mágicos, são eles que te tiram da realidade. E são eles que te deixam mais doida ainda pelo homem. Não fique dizendo para si que é uma ligação divina, que é uma ligação espiritual e que é encontro de outras vidas. Que é karma, freie e pare todo e qualquer pensamento em relação a isso. Porque essa forma de pensar apenas faz mal e não é condizente com o comportamento e os pensamentos das mulheres sedutoras. Quando você tem esse tipo de pensamento, você está tirando o poder da decisão de você e passando para a situação. E isso nunca deve acontecer. O poder é seu. Além do que amiga linda, nós mulheres acreditamos muito facilmente no mundo mágico. E nos deixamos impressionar por isso. Se o mundo oculto existe, se muitas vidas teremos, se existe um mundo espiritual em torno de nós. Quer saber? Eu acredito em tudo isso sim. Mas eu sei que sempre que eu busco explicações reais para aquilo que acontece na minha vida, eu as encontro. E quase sempre são explicações de fundo emocional. E portanto, fica sendo mais fácil solucionar o problema. Uma verdade em relação ao amor que se propaga de boca em boca, é de que um amor nunca é igual ao outro. Acredite nisso. Porque o que faz você amar determinada pessoa, é o detalhe que você encontra nela e que não encontra em outra pessoa. O sentimento que você gera por essa pessoa, oferecerá a sensação de ser único também. Por isso, um amor é diferente do outro e nunca um é igual ao outro. E jamais se desespere, nem deixe a sua mente se abalar pensando que determinado homem é a grande chance da sua vida de ser feliz no amor. Porque na verdade, você é que é a grande chance de muitos homens serem felizes. Pense comigo amiga linda. Se esse homem se for, outros mais virão. Homem não falta. Estatisticamente no Brasil, há 96 homens para 98 mulheres. Ou seja, essa diferença é mínima. E no Acre, inclusive, está sobrando homem. E se existem homens gays, existem mulheres lésbicas para compensar a balança. E no mundo amiga linda, nascem mais homens por dia do que mulheres. O espermatozoide que leva o XY, que gera o ser masculino, é mais rápido por ser mais leve na hora de nadar e fecundar o óvulo, do que o espermatozoide que leva o XX, que gera o ser feminino. Por isso, sem desespero e sem ficar acreditando em frases clichês e irreais que são passadas de boca em boca. Sempre se pergunte se o que lhe dizem é verdadeiro e faça reflexões sobre isso. Infelizmente, amiga linda, a maioria de nós é criada para acreditar em verdades impostas e muitas vezes mágicas. Mas você pode mudar isso tudo em ti. Pode passar a contestar. Porque essa mudança de hábito de refletir sobre o que te dizem pode transformar toda forma como você pensa sobre si e sobre o mundo. Amiga linda, muitas mulheres vivem uma fobia silenciosa, morrendo de medo de não conseguirem um homem. E acreditam na história de que falta. E este medo conduz a vida delas sem a menor necessidade. Comece a olhar por este foco, onde não há falta real e você irá ver homens brotarem à sua volta. As mulheres sedutoras nunca possuem medo ou sequer acreditam que é difícil seduzir e conquistar os homens. Agora, amiga linda, que você sabe que não há motivo para estar no estilo matando cachorro a grito e que homem não é algo em falta no mundo, sabe que o outro não é único e que não está em extinção e que não é fundamental para a sua sobrevivência? Me diga, amiga linda, ter consciência disso não é algo libertador? Saiba que este é o ponto chave para que você tenha a autoconfiança, que é outro grande fator que torna uma mulher sedutora e que a tira do senso comum. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se na minha newsletter 100% grátis. É só visitar o site mulhermagnetica.com.br e deixar o seu e-mail logo que você acessa. Procure pelo link do site que eu deixei por aqui em algum lugar. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo. E se você não encontrar o link, procure por um botão qualquer para se inscrever ou cadastrar-se. A partir da sua inscrição, você vai passar a receber dicas de amor e sedução que não estão disponíveis para o grande público. Inclusive vídeos como este, que chegam para você assim que você assina. São as minhas melhores aulas sobre amor e sedução grátis. E apenas as assinantes da minha newsletter têm direito a receber. Amiga, nem tudo eu posso expor nas redes sociais. Então, sua chance de ter as minhas dicas especiais é assinando a minha newsletter. Já está inscrita? Ótimo! É só esperar que na sua caixa de entrada vai começar a chegar dicas incríveis. E para você não perder nenhuma das dicas que eu tenho para te dar, é muito importante você checar a sua caixa de spam. Para ver se os e-mails que eu estou te enviando, se por acaso não estariam indo para lá. É normal o primeiro e-mail que eu envio para você ir parar na caixa de spam. Então, basta me marcar como um remetente confiável. Ou arrastar o meu e-mail até a caixa de entrada. Ou ainda mesmo, marcar o meu e-mail como não sendo um lixo eletrônico. E estará tudo certo. Você não correrá mais risco algum de perder uma dica minha. Uma aula ou então um vídeo meu que eu venha te enviar. Enquanto isso, dá uma olhadinha nos meus sites vanessadeoliveira.net e mulhermagnética.com.br Os sites estão, ó, cheinhos de dicas grátis para você. Tem literalmente milhares de dicas sobre autoestima, sexo e sedução. Tem dicas de perfumes, sim, aqueles para enlouquecer os homens. Tem dicas de como se vestir. Tem dicas de como puxar papo com os homens. E tem dicas, sabe do quê? De como apimentar o seu relacionamento. Também eu falo sobre como reconquistar o ex. E dicas em geral, para você enlouquecer os homens na cama e fora dela. Dê uma olhada nas dicas e depois me diga o que você achou. E se você quiser dar aquela turbinada na sua vida amorosa, amiga linda, faça um dos meus cursos 100% online. Tem a lista de todos eles no site mulhermagnética.com.br Se você está começando e quer dar uma geral, assim, na sua autoestima e na sua vida amorosa, eu te indico o meu curso introdutório 50 Mandamentos da Mulher Magnética. Se você quer se tornar uma verdadeira deusa do sexo, eu te indico o meu curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela. E se você quer aprender como atrair, seduzir e conquistar os homens, então amiga linda, faça o meu curso Seja Sedutora. E se você quer aprender de tudo um pouco num curso avançado, então eu te indico o meu curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. E se você quiser falar comigo, pode entrar no Clube da Mulher Magnética. Eu te respondo todas as suas dúvidas durante 30 dias. Esse é um canal direto comigo e eu vou te dar conselhos conforme a sua história, de forma personalizada, onde sua identidade é mantida em sigilo. Eu te garanto que depois de fazer meus cursos, você vai se tornar uma mulher poderosa, sedutora e magnética. Vamos falando amiga linda, te vejo lá nos meus sites mulhermagnética.com.br Assina a minha newsletter, me coloca na sua caixa de entrada de e-mails. E assim que puder, se inscreva em um dos meus cursos online. Eu te dou uma garantia de 30 dias. E se você não achar o curso simplesmente sensacional, eu devolvo o seu dinheiro. Então, você não tem nada a perder. Amiga linda, grande beijo. E eu estou lá te esperando. E aí E aí E aí E aí E aí